Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, eu sou o professor Eduardo e irei responder mais uma questão da banca OCP. Caso você queira contribuir com o canal, pessoal, vou colocar na descrição aqui a chave Pix, tá? Então vamos lá responder mais uma questão da banca OCP. O que diz nessa questão aqui? Diz o seguinte, sobre uma partícula de 3 kg, onde a gravidade é 9,8 m², segundo ao quadrado, analisa assertivas e assinar a alternativa correta. Vamos fazer cada um logo por etapa. Eu vou fazer já aqui, a primeira assertiva que ele está querendo dizer é o seguinte, seu peso será igual a 1,5 kg quando a gravidade for 4,9 m por segundo. Primeira correção, pessoal, o peso não é dado em quilogramas, o peso é dado em newton. Automaticamente, essa questão, ela em si já estaria errado por essa situação. Mas vamos lá continuar. Para fazer o cálculo, o peso é a massa vezes a gravidade. A massa, ele diz que é 1,5 kg vezes a gravidade. Qual é o porém aqui que é importante? Ele está dizendo, analisando a gravidade de 4,9, não a gravidade de 9,8. Mesmo assim, não bateria a resposta. Então, você vai pegar, vou arredondar para 5 aqui, só para fazer o cálculo. Só para a gente fazer o cálculo mais fácil. Então, 1,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. Então, daria 7,5. Então, na verdade, 7,5 newtons. Então, não é 3. Perfeito. A primeira já é respondida. Vamos lá para a segunda. A segunda diz o seguinte, Pessoal, a massa será 3 kg quando a gravidade for 19,6 m por segundo ao quadrado. Pessoal, na verdade, isso não altera. A massa não se altera. Independente se você alterar a gravidade e a massa, ela vai continuar sendo a mesma. Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. A alternativa é verdadeira. Perfeito? Perfeito. Então, bora lá. A terceira agora diz o seguinte, A partícula tem peso igual a 3 kg. De novo, o que ele fala? Aqui já é errado, porque se ele colocar alguma certa, você pode entrar com recurso. Por quê? Porque aqui, de novo, unidade de peso é newton. 1 kg é unidade de massa. Então, a partícula tem peso igual a 3 kg. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, de novo, fórmula, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 3 kg. A gravidade aqui, como ele não especificou, nós vamos usar a do texto inicial, que está dizendo que é 9,8 kg. Vou aproximar para 10 kg para facilitar. Então, a resposta aqui daria quanto? 30 N. Então, automaticamente, essa daqui também está errada. Então, errada. A primeira aqui também está errada. Pronto. Vamos para a quarta assertiva. O que diz na quarta? Com gravidade igual a zero metros por segundo ao quadrado, o peso será zero. Isso é verdadeiro, pessoal. E eu vou provar para vocês por que é verdadeiro. Porque é o seguinte, de novo, peso é massa vezes gravidade. Como eu falei, a massa não muda, vai ser 3, ou vai ser 1,5. Porque nós vamos usar a massa do texto inicial, 1,5. Só que ele especificou a gravidade, que é zero. 1,5 vezes zero dá zero N. Então, significa que o peso será zero. Perfeito. O peso será zero. Então, isso daqui é verdadeiro. Mais uma resposta aqui. Bora lá. Então, já tem um verdadeiro. A 2 e a 4. Vamos para a última. Com gravidade igual a zero metros por segundo ao quadrado, a massa será igual a 3 quilogramas. A massa será igual a 3 quilogramas. Então, vamos responder. O que acontece? Eu falei para vocês que, independente de quanto seja a gravidade, a massa não vai se alterar. Se você estiver aqui, se você estiver na Lua, não importa. Então, aqui, pessoal, nessa observação, ela é verdadeira. Ou seja, com a gravidade igual a zero, a massa será igual a 3 quilogramas. Se ele especificou quilogramas, se ele botasse 3 N, estaria errado, tá? Então, eu tenho verdadeira A2, verdadeira A4 e verdadeira A5. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.